A CIDADE NO BRASIL E o Messi é o final round, o principal de hoje. Falei pra tu? Falei pra tu? Falei pra você, amor? Pessoal, pessoal, vamos descer no ring. Pessoal, por gentileza, descer no ring. Todo mundo o quê? Descer no ring, por gentileza. Vamos descer no ring. Não vou virar ele, não? Tá desmaiado, mano. Mas tem que virar. Peguei, tô filmando o ring. Eu nem vi como é que foi o golpe. Apagou, mas tá desmaiado. Mas não vou virar ele, não. É legal, mano. Vamos apertar, hein? É. Vamos apertar, hein? Vamos apertar!